Há dois meses, uma jovem, a Nathalie Souza, uma jovem de 22 anos, ela desapareceu misteriosamente de casa, em Nova Mamoré. A mãe dela está fazendo um apelo para quem tiver informações. E desde que tudo aconteceu, né, ela está procurando pela filha incansavelmente. Até porque todo mundo pode desistir de você. Mas a sua mãe e alguns pais jamais vão desistir. Então ela está procurando a filha. Cadê aqui, ó? Tem a matéria? Toda a matéria e depois eu comento. Vai lá. Já se passaram dois meses desde que familiares de Nathalie Souza, de 22 anos, estão em busca da jovem. Ela está desaparecida desde o dia 14 de setembro, quando havia saído de casa e informado a família que logo voltava. Mas não voltou. Sem respostas em Nova Dimensão, distrito de Nova Mamoré, Margarete Souza, mãe da jovem, cobra uma solução sobre o caso. A única coisa que a gente sabe é que nesse dia 14 de setembro, por volta das 22 horas, ela esteve, né, saiu de casa, esteve ao encontro com seu ex-marido. E desde esse dia, desse momento em que ela saiu de casa, a gente não tem nenhuma notícia dela. A mãe conta que a investigação sobre o caso está sob sigilo policial. E segundo a família, nenhuma atualização é divulgada. Há uma hipótese levantada pela família de que a jovem tenha sido raptada. Eu conheço muito bem a minha filha, ela jamais, ela sairia assim por conta própria e deixaria a gente sem resposta. Até porque ela só saiu com a roupa do corpo e o celular na mão e todas as coisas delas estão em casa. A mãe também disse que a filha era ameaçada por uma pessoa de nova dimensão e outra do Acre. Em uma das intimidações enviadas para o celular da jovem, estava uma ameaça de esfaqueamento. Familiares e amigos chegaram a fazer manifestações e interditaram a BR-421 por três dias no mês de setembro. A ideia era chamar a atenção das autoridades de segurança pública para que investigassem o desaparecimento da jovem. Se ela estiver viva, ela está encarcerada. E é crime e precisa ser descoberto. E se ela estiver morta, a gente quer saber também o que aconteceu com ela, onde está o corpo dela, onde foi enterrado, onde foi colocado, jogado. A gente quer saber. A gente quer saber quem fez isso com ela realmente. E quem fez isso vai pagar. Vai pagar. A gente quer justiça. A gente quer que a justiça seja feita. Por isso eu faço um apelo para quem vê ou saber de alguma coisa, para nos informar. Para que a gente passe, nem para a polícia, para investigar. Olha, como eu já te falei, todo mundo pode desistir de você, menos a sua mãe, menos o seu pai. Então, por causa disso, eu não sei o que foi que aconteceu. Ninguém sabe ainda o que foi que aconteceu. Mas se casa a Nátaly, né? Nátaly o nome dela? Nátaly ou Natália? Ela, caso tenha acontecido alguma coisa, que você saiu de casa e agora não está conseguindo explicar a situação, do motivo de ter saído de casa e do motivo para voltar, saiba que nessa situação não haverá uma crítica a você. O que vai acontecer é uma alegria em casa e saber que você está segura, tá? Agora, caso ela não tenha saído de casa e tenha acontecido alguma outra situação que nós também não sabemos, mas se você tem algum tipo de informação, entre em contato por esse telefone. Cadê o telefone? Está aqui, ó. Os telefones aqui, ó. Tá? Faz uma fotinha daí. Entre em contato, porque o coração dessa mãe, ele precisa ser acalmado. E a única coisa que vai acalmar é notícias da filha dela.